Fala, galera, que sou eu, né, professor Alex Anderson, e hoje eu trago com vocês a correção do PET2, 2021, quarto ano do Ensino Fundamental na Educação Física, semana 4. Mas antes de começar a correção, se inscreve no canal em quarto ano. Estamos chegando a 200k, né? Juntos vamos chegar a 200 mil inscritos, né? Pode se inscrever sem medo, hein? Não se inscreveu ainda? Não se preocupe que o botão não vai te gorder, né? Deixa o super like no vídeo, compartilha o vídeo com todos os seus amigos e ativa o sininho, né? Vou fazer correções de PET até dezembro, né, o ano inteiro. Bora lá, então, quarto ano. Bora lá, então, garantir aquele 10 ano da Educação Física, semana 4. Vem comigo. Semana 4, unidade temática esportes. Tema esportes de rede e parede, né? Querida criança, esportes com rede divisória ou parede de rebote são modalidades nas quais o objetivo principal é lançar, bater ou arremessar a bola ou objeto de mesma função para a quadra adversária sobre uma rede, ou rebatendo contra uma parede. Essa maneira de atravessar a bola ou objeto deve dificultar a interceptação da defesa do adversário e fazer com que a bola ou objeto toque o chão para que o ponto seja computado. Atividade 1. Faça uma pesquisa e complete algumas regras do voleibol. Cada equipe possui um técnico, né? Uma partida constituída de 3 sets. Não existe tempo pré-determinado para cada set. Cada set tem um máximo de 25 pontos, com uma diferença mínima de 2 pontos. Cada equipe possui 6 jogadores titulares. Dá um pause, dá um pause no vídeo aí. Bora dar uma moral para o professor Alex Anderson, né? Eu ajudo sempre vocês aí com o patch e vocês agora vão me ajudar dando uma moral aí. Baixe esse aplicativo aqui e também use esse código aqui do professor, né? Eu e você vamos ganhar dinheiro com isso, gente. É de verdade, tá? Gente, olha como é de verdade, ó. Então, o saldo aqui na minha conta, né? Vou dar um salvo aí para o Yeren, Kennedy, Ulisse Jr. e Rian Gabriel, né? Então, também vocês vão ganhar salvo aí no canal, hein? Então é isso, gente. Bora voltar para a correção de patch. Atividade 2. Exercício com bola. A. Jogar a bola para cima e bater palma uma vez antes de segurar a bola novamente, né? Em seguida, jogar a bola para cima e bater palma duas vezes antes de segurar a bola novamente, né? Quando tu joga a bola para cima, bate uma palma e segura, né? Joga para cima, bate duas palmas e segura. Basicamente isso. E B. Jogar a bola para cima com duas mãos, sentar e pegar a bola sem deixar ela tocar no sol. Então, é só você fazer na sua casa, né? Não tem o que responder no patch, tá? Dizendo o que tem que fazer com esse exercício aí com a bola. Então, em atividade 3, voleibol com balão e sentado, material, barbante, balão, sacola, duas cadeiras, né? Então, já te deu o material aí também, né? Pegue duas cadeiras, é mais que o barbante, fazendo uma rede. Então, pega duas cadeiras, bota o barbante como se fosse uma rede, né? As pessoas que estiverem brincando devem sentar cada uma de um lado. Então, uma fica, né? De um lado, a outra do outro. O objetivo é passar o balão de um lado para o outro do barbante, sem que ele toque o chão. Marca a ponta aquele que conseguir acertar o balão no chão do adversário, do lado do adversário, né? Então, é basicamente, né? É o voleibol que você vai jogar, só que sentado no teu chão, né? E a cadeira, né? Vai estar com o barbantezinho. E quem conseguir marcar o ponto, vai ter que acertar o chão do adversário, né? Então, também não tem o que responder. É só aí fazer essa brincadeira aí na casa de vocês. Então, é isso, gente. Mato final de correção de patch 2, 2021. Semana 4. Educação física, quarto ano. Garantiu aquele 10 é uma educação física semana 4? Quarto ano. Bora garantir também português, ciências, matemática, geografia. A gente tá tudo indo para a lista, ó. Petsivo vale nota. Bora garantir 10 em tudo, né? E vale muito a nota. E se inscreve no canal. Toma chegando a 200k, hein? Bons estudos.